Oi gente, tudo bem com vocês? Juli chegando no canal para reagir a mais um vídeo junto com você. E hoje nós temos aqui um vídeo do Marcin Patrzalec, ele que é da Polônia e ele toca um instrumento musical. Eu ainda não vi o vídeo, quero convidar você para assistir junto comigo. Vamos lá? É uma apresentação, eu gosto da gente, né? Ele é violinista também, ele falou aí. Vamos ver o que ele vai fazer? Agora ele está com um violão, é um violão, uma guitarra. Parece um violão, né? Caramba! Olha, olha, olha gente! Meu Deus! Uau! Olha só! Caramba! Estou impressionada! O que o menino faz? Olha! Olha só! Mais triste, né? Olha! E aí? E aí? E aí? Olha só o que ele faz, gente Olha, olha, olha Meu Deus Muito bom, muito bom Incrível, incrível Olha Incrível, de fato Incrível Incrível Ele deu um show Incrível Quatro sim Quatro sim Quatro sim Ele foi muito bem Eu amei esse vídeo Eu quero agradecer a companhia de vocês aqui comigo Gente, um grande talento da Polônia, né? Ainda não conhecia, não Não tinha visto Tô sem palavras, assim Fiquei sem palavras Ele realmente Deu um show, né? Eu quero agradecer mais uma vez a companhia de vocês aqui Não esquece de curtir esse vídeo Se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal E nós nos vemos num próximo vídeo Tudo de bom pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau